Na parte final da conferência internacional, setembro de 2018, e estamos todos muito alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor no nosso meio. A sua palavra tem nos dado direção e através dos quatro profetas que ministraram a palavra nessa conferência e o Senhor tem dado a nós uma só voz, uma só direção, um só encargo, para nós prosseguirmos sem confusão, mas positivamente no próximo semestre. Eu queria ler com vocês as últimas palavras do livro de Romanos, que está no capítulo 16, versículo 25 em diante. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Eu quero dizer para vocês que o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, é a pregação de Jesus Cristo. Os apóstolos não inventam suas próprias palavras para pregar. O evangelho de Paulo era a pregação de Jesus Cristo, e a pregação de Jesus Cristo é conforme a revelação do mistério que o mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Irmãos, Deus tem um mistério que Ele guardou nos tempos eternos em silêncio, ninguém sabia. Nem mesmo os anjos, os arcanjos, Satanás e os anjos caídos, ninguém sabia. Mas Deus guardou em silêncio, mas agora Ele nos está revelando, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Passo a passo, conforme o andar do povo de Deus, conforme a nossa necessidade, Deus está revelando a sua palavra profética. Irmãos, nós somos bem-aventurados. Esse mistério está se manifestando para nós. O que estava oculto nos tempos eternos, mas agora está sendo revelado. Senhor Jesus, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. A palavra profética, o que Deus incumbiu aos seus profetas e apóstolos falarem, não é algo engenhosamente inventado por eles, mas é segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. E o versículo paralelo a isso é o Efésios 1, se você colocar esses dois versículos juntos, você vai entender melhor. Efésios 1, versículo 9. Desvendando o mistério da sua vontade. É aquele mistério que estava guardado em silêncio nos tempos eternos, segundo o beneplácito, o bom prazer que propuseram em Cristo. Qual era esse mistério? De fazer convergir nele, fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. E para fazer isso, versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, a palavra profética está sendo falada, que compõe as escrituras proféticas, tudo é segundo o mandamento do Deus eterno, mas tem uma finalidade, é para a obediência por fé entre todas as nações. Sejam judeus, sejam gentios, Deus tem esse propósito de convergir todas as coisas em Cristo. Que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, para que todas as coisas se sujeitem aos pés de Cristo, Deus o deu a igreja. E nós somos irmãos da plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isto é, Deus está conseguindo primeiramente a nossa obediência por fé. Quando nós formos trabalhados por Deus, formos obedientes por fé, nós estaremos todos encabeçados por Cristo. Deus então terminará o seu plano e a Ele, vou ler a última frase, Senhor Jesus. Voltando para Romanos 16, ao Deus único e sábio seja dada a glória. Ele é único, além dele não há outro e Ele é sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelo século dos séculos. Amém. Irmãos, eu não me sinto merecedor para tanta benção. Hoje de manhã eu falei lá embaixo para os irmãos, eu vejo muita consideração por parte de Deus para conosco. Quem somos nós? Homens pecadores, redimidos por Cristo, ainda muitas vezes vivemos no velho homem, muitas vezes fazemos coisas imaturamente com a infantilidade, mas irmãos, Deus teve misericórdia nos colocar numa base correta. E nessa base correta, nós representamos em mãos todos os filhos de Deus. Mesmo que haja numa, usando a similaridade, mesmo que haja muitos judeus do mundo todo espalhados pelos países, mas Israel é representado por aquele governo que está na base correta de Tel Aviv e hoje foi reconhecido também pelos Estados Unidos, Jerusalém como capitão. Você pode ser um judeu muito rico, vivendo em Nova York, vivendo em São Paulo, mas quem tem a base correta que representa todos os judeus é quem está em Israel. Não é questão de quem é melhor, quem é pior, é a base correta. Irmãos, nós estamos numa base correta. É por isso que Deus generosamente está nos revelando a sua palavra. Você não está contente? Irmãos, eu estou muito contente, muito honrado. Eu me sinto muito honrado, não merecedor dessa consideração especial por Deus, por nos revelar tantas coisas. Senhor Jesus, começando essa conferência, eu falava que o contexto das circunstâncias em que foram, que motivaram Paulo a escrever o livro de Romanos, abriu minha visão com relação ao livro, o seu encargo, para que ele escreveu, porque dentro do livro de Romanos há tanta menção dos judeus, graças a Deus, nós percebemos, irmãos, que Paulo, ele estava, de certa forma, se despedindo daquela região, daquelas regiões que ele atuava. Ele atuou na região da Síria, que é Antioquia, da Cilícia, que é Tarso, e subindo na região da Síria, que é Antioquia, que é Antioquia, que é Antioquia, que é Antioquia, que prometeu, mas nada, e para que ele atuou para o Estado. é menor, foi trabalhar em Éfeso. Já três viagens feitas, ele sentiu que ele deveria abrir novos campos e atividades em lugar longe para ele, na época que era a Espanha. Eu não sei se nós temos ainda um mapa, só para os irmãos terem uma ideia onde se localiza, de novo escrisse a canetinha. Ele trabalhou na Síria, onde está Antioquia, ele subiu para a Turquia de hoje, ele estava aqui em Antioquia, subiu para Cilícia e entrou para a região Frígia, Galáxia, Ásia menor, está aqui ó, Ásia, ele atravessou o mar Egeu e foi para Trôde e foi para Macedônia, Macedônia primeira cidade é Filipos, depois Tessalônica e descendo para Acaia, aqui está Corinto, Atenas. Então toda essa região aqui foi o lugar de trabalho dele, e às vezes voltando para a Judéia. Na terceira viagem ele estava se despedindo deles, dessas regiões, ele queria partir para Roma, aqui na Itália, e de Roma ele passar navegando aqui pelo mar Mediterrâneo, chegar até a Espanha. E da Espanha ele iria trabalhar em um continente europeu, certamente não voltaria mais para ser sediado o seu trabalho, a partir de Antioquia é muito longe, então ele iria definitivamente morar aqui na Espanha e abrir campos do evangelho para toda a Espanha. Então ele estava se despedindo daquelas regiões. Bom, primeiramente eu queria dizer para vocês, vamos restaurar esse espírito desbravador. Amém! Na sua igreja, você está acomodado ou você está procurando novos campos de atividade na sua cidade? Novos grupos familiares, vamos levantar? Vamos levantar novos bairros na nossa cidade? Vamos levantar novas cidades vizinhas à nossa cidade? Irmãos, nós precisamos ter esse espírito desbravador de apóstolo Paulo. Não vamos nos acomodar. Saindo dessa conferência, irmãos, nós queremos ter esse espírito. Da mesma forma eu pedi, na partida do irmão Dong, o espírito que estava sobre ele, passasse para mim e eu repartisse com todos vocês. Irmãos, eu queria pedir para o Senhor repartir esse espírito de Paulo, esse espírito desbravador que o Senhor derrame sobre todos nós aqui. Vamos pregar o evangelho, vamos levantar altares, não altar para outros deuses, altar para o nosso Deus verdadeiro. Vamos adorar e servir ao Deus verdadeiro e vamos invocar o nome do Senhor. E esses altares, irmãos, referem-se à vida da igreja. Tem um grupo de pessoas ali adorando a Deus, servindo a Deus, invocando a Deus, esse é o altar. Vamos espalhar, vamos espalhar altar para Deus em todo lugar, toda a terra. Só que antes dele partir para a Espanha, para esse encargo novo que o Senhor deu para ele, ele tinha uma coisa mal resolvida no seu coração. O seu problema mal resolvido era o seu amor pelos seus patrícios, conterrâneos, os judeus. Ele foi um deles, era zeloso pelas coisas de Deus, zeloso pela tradição dos pais, zeloso pela prática da lei, mas agora ele ganhou a sublimidade do conhecimento de Cristo e tudo aquilo virou refugio. Ele descobriu o caminho da justiça de Deus, não mais ser justificado pelas obras da lei, mas é justificado mediante a fé em Jesus Cristo. Ele estava desesperado, precisava pregar o evangelho, embora sabendo que Deus não lhe encarregara o ministério para os judeus. Mas ele no seu desespero, na sua partida, despedida, ele queria dar uma passada em Jerusalém, ao mínimo salvar alguns. Que o Senhor possa levantar alguma situação, ele salve alguns, pagou a sua dívida, ele vai para a Espanha e sabe fazer o seu trabalho na Europa. Você tem esse espírito? Eu não estou aqui julgando se Paulo fez certo e fez errado. Irmão, no passado nós conversamos sobre isso, irmão Dong mostrou isso. Não estou discutindo certo e errado. Eu estou dizendo, irmãos, esse espírito nós devemos ter. É difícil salvar um judeu? É difícil? É extremamente difícil, mas não é impossível. Eu vou passar um testemunho aqui de um judeu, posso? Para mostrar para vocês que o evangelho é o poder de Deus. Não menospreze o poder de Deus que está na palavra. Está pronto? Eu vou ganhar um Nobel Prize em Chemistria. Eu sou um dos top 50 mais influenciais do mundo. Eu sou um professor professor de Harvard. Eu falo em todas as universidades do país. Eu tenho mais de 650 publicações. Eu sou o R&D Magazine Scientist of the Year. Eu sou o Nacional Academia de Inventores. Eu sou um membro da American Association for the Advancement of Science. Eu tenho mais de 120 patentes. Eu tenho mais de 7 ou 8 empresas. Eu trabalho em áreas que range de medicina, de material science, de electronics, computador memory, medicina devices. Eu trabalho em vários lugares. Eu trabalho em vários lugares. Mas mais do que qualquer coisa, o que me significa o que é que eu sou um judeu que acredita que Jesus é o Messias. Eu cresciente de New York City. Eu pensava que todo mundo era judeu. Eu não sabia que era nada. Eu não tinha mais importância. Eu não tinha mais importância em isso. Eu lembro de tudo que todos os meus amigos estavam com bar mitzvahos ou bat mitzvahos. E eu também ia ter, claro, cada semana. Eu não tinha mais de excitement. Eu lembro de tudo que eu estava falando com um rabbi. Ele simplesmente me abriu. Ele tinha muito explicação para mim. Eu lembro de tudo que eu fui para a escola. Eu comecei a gente que começou a conhecer um monte de pessoas que diziam que eram born-again Christians, que era um meio 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 meio. Era meio 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 meio. Eu falei assim, o que é bom? O que é bom? O que é bom? Borte-agã? Um pessoal me viu na sua loja e disse, ele disse, você se ok. Ele me deu um exemplo de uma imagem da Igualdade? E eu lembro de eu senti lá, ele, ele começou a desenhar um picture. Um clima com um homem, um homem em um lado de um lado, um outro lado, um outro lado, um outro lado, A big chasm in between that he labeled with sin I looked at him and said, I'm not a sinner I've never killed anyone I've never robbed a bank How could I be a sinner? And he had me read a verse from the Bible For all have sinned and fall short of the glory of God In modern Judaism, we never really talked about sin I don't remember ever talking about sin in my home So he turned to another passage Jesus said, I sinned I say to you that everyone who looks upon a woman with lust for her Has already committed adultery with her in his heart Pow! I felt just as if I had been punched right in the chest Here I was, new in college, I didn't think anybody knew I would pick up these magazines and I became addicted to pornography It was just through those magazines And all of a sudden Something that's written in the Bible Somebody who lived 2,000 years ago is calling me out on it And I felt immediately convicted And that now I realized I was a sinner When I read in the scriptures what sin is Then I knew I was a sinner How am I going to get to God? We Jews know this better than anyone else Without the shedding of blood There is no forgiveness of sin This description in Isaiah 53 Of how he will bear upon himself My sin The things that I had done And this was him This was the man That took this upon himself on the cross The perfect God Comes and gives himself for us He is the one That gives himself for us I started to realize how Jewish the New Testament is This book is so Jewish The New Testament is so Jewish It's all around Jewish people And then on November 7, 1977 I was all alone in my room The realization That Yeshua is the one who died on the cross And I said, Lord, I am a sinner Please forgive me Come into my life And then all of a sudden Someone was in my room And I opened my eyes I was on my knees I opened my eyes Who was in my room? That man, Jesus Christ Stood in my room This amazing sense of God Jesus was in my room And I wasn't scared All I started doing was just weeping The presence was so glorious Because he was there In my room on that day And I didn't want to get up And this amazing sense Of forgiveness Just started to come upon me That was it Finally I got up I didn't know what to do I didn't know who to tell Here's this Jewish kid from New York City What am I going to say? My cousins were shocked How could you do that? You're Jewish Telling my mother How I had invited Jesus into my life She didn't say much She was weeping She told my father They weren't happy at all And she said I don't blame them For killing Jesus After the things that he said Who is he to come against These religious leaders That have dedicated their lives To helping people And to tell them That there are whitewashed tombs Who is he This young man In his thirties To say this To these scholars He got what he deserved And my mother's A very deep Pensive Careful reader She read From Genesis Right on through the Tanakh The whole thing When she got done I said What did you think? She said God warned us Over and over again He warned us When my daughter Was about 15 My mother and father Came to visit us At one point My mother went into her room For several hours She came out She said What a young girl you have She talked to me For a long time She started reading The Bible again Both the Old And the New Testament One day Not long after that She called me on the phone At the age of 72 She said Jimmy you wouldn't believe What happened I said What happened? She said I was just reading And it hit me It hit me The way he gave his life I believe it now Jesus is the son of God Eu fiz questão de mostrar este vídeo pra vocês Pra mostrar Que não há nada impossível pra Deus O evangelho É o poder de Deus Pra salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu E também do grego Creia Creia que Esse evangelho tem poder Não é distribuir panfleto Como se distribui panfleto comercial Irmãos Cada jornal Contém Poder de Deus Palavra que tem poder de Deus Nossos livros Nossa pregação do evangelho Irmãos Tem força Vamos pregar evangelho Insta Que seja oportuno Quer não Vamos salvar alguns Como Como Apóstolo Paulo disse aqui em Romanos 11 Romanos 11 Versículo 13 Dirijo-me a vós outros Que sois gentios Visto pois Que eu sou apóstolo dos gentios Glorifico O meu ministério O meu ministério Percebem a atenção Que ele dirige Ele dirigia A igreja de Roma Como Dirigindo-se Aos gentios Embora Havendo Muitos judeus Da Crentes Visto pois Eu sou apóstolo dos gentios Glorifico O meu ministério Quer dizer Ele sabia muito bem Que o seu ministério Era para os gentios Para ver Se de algum modo Posso incitar A imulução Os do meu povo E salvar Alguns deles O encargo de Paulo Era pelo menos Salvar algum deles Vamos ter esse espírito Esse próximo seis meses Que o Senhor Venha reacender O nosso amor Pelas almas O fogo do evangelho Queime a partir de nós E se alastre Em toda a igreja E se alastre Por todas as igrejas Por todos os continentes Vamos sair daqui Irmãos Sendo pregadores do evangelho Crendo Crendo De que esse evangelho É o poder De Deus Dito isso Eu quero entrar Num assunto Promovido na verdade Pela história De Abraão Atos capítulo 7 Versículo 2 Que nós lemos Atos capítulo 7 Versículo 2 Atos 7 2 É o Estevão Que se levantou Para fazer a sua defesa Estevão respondeu No versículo 2 Varões, irmãos E pais Ouvi O Deus da glória Apareceu Abraão Nosso pai Quando estava Na Mesopotâmia Antes De habitar Em Arã Irmãos A minha Atenção toda Está voltada Para O Deus Da glória Afinal de contas Por que Esse termo O Deus Da glória Você sabe Por que Não disse O Deus Da vida O Deus De amor Porque O Deus Da glória Vamos Porque Deus Tem alguma Coisa Que Ele Quer fazer Com o homem Quando Chamou Abraão Ele Queria A partir De Abraão Fazer Suscitar Uma nação Uma nação Dentre os Povos Que nada Se preocupam Com a vontade De Deus A partir De Nimrod A partir Da torre De Babel A humanidade Declarou Independência De Deus A humanidade Declarou Que Quer Fazer A própria Vontade Do homem E não Quer Mais Estar Sujeita A vontade De Deus Porque O homem É egoísta Ele quer Buscar Seus próprios Interesses Buscar Os seus próprios Benefícios As vantagens Para si E não A vontade De Deus Eles Queriam Se libertar Do que Eles achavam Que era A escravidão Da vontade De Deus Mas Deus Queria Um povo Que eu Conhecesse Deus Queria Um povo Que fosse De propriedade Exclusiva Dele Ele Queria Um povo Para ele Transmitir A esse Povo A sua Vida Santa Ele Queria Um povo Para ele Repartir A sua Glória Vocês Não Reagiram Muito A palavra Glória Não Mas eu Não quero Forçar Isso É porque Vocês Ainda Não Compreenderam Eu Vou Usar Essas Duas Mensagens Hoje De manhã Hoje A noite Para dar Uma outra Definição Sobre a glória Talvez Você Nunca Tenha Ouvido E você Se você Ficar Até a noite Você Vai Sair Daqui Compreendendo O coração De Deus É o Deus Da glória Que Chamam Abraão Ele Quer Ter Um povo Aqui Na terra Mas Esse Povo Na terra Seria Uma Sombra Do Seu Povo Celestial E esse Povo Na terra Nessa Linhagem Terrena Traria A Cristo Em carne E quando Cristo Viesse Por essa Linhagem Terrena Cristo Com a sua Morte Abriria Uma Porta Da fé Para Introduzir Um Povo Celestial Da fé Esse Povo Parte Desse Povo Estou Vendo Aqui Dentro Desse Auditório E Deus Deseja Fazer De Nós O Seu Povo De Propriedade Exclusiva Para Proclamar As Suas Virtudes E Nos Chamou Para Sua Própria Glória E Virtude Então Eu comecei a Perguntar Para o Senhor Senhor Então Que É A Glória A Glória Em Hebraico É Cabo Ou Antigamente A gente Falaria Cabode Vocês Se Lembram Do Filho Daquele Velho Profeta Velho O Eli Não é Isso E Quando Seus Filhos Foram Tentar Trazer Arca De Deus De Volta Para Israel Eles Foram Mortos Na Guerra E Uma Das Esposas Do Filho Deu A Luz O Menino E Foi Dado O Nome De Quem Sabe Icabode Na Época Na Nossa Versão Estava Icabode Na Verdade O D É Mudo D Mudo Então Seria Icabó 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 Acrescentando I Foi-se A Glória De Deus E tirando E tirando Icabode 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 É a Glória A palavra hebraica Para glória Vem de uma raiz Que denota Peso E dignidade Então dentro Da palavra glória Tem a palavra Peso E dignidade E a própria palavra Cabo Em hebraico Tem por sinônimo Honra Majestade Teria várias coisas Que poderia citar Abundância Riqueza Esplendor Dignidade Reputação Reverência Tudo isso Seriam sinônimos Essas coisas Seriam sinônimos Da palavra glória Aí eu comecei A pesquisar A palavra glória Isso já faz um ano e meio Para mais E Eu percebi Que em Êxodo 16 Vamos abrir a Bíblia Êxodo 16 Versículo 10 Quando Arão Falava toda a congregação Do sírio de Israel Olharam para o deserto E eis Que a glória do Senhor Apareceu Na nuvem A glória do Senhor Apareceu na nuvem Irmãos Deus no antigo testamento Ele usava A aparição da sua glória Por meio Por meio de fenômenos Físicos Uma nuvem Para que ninguém Pudesse ver Deus Numa nuvem Aparecia a glória de Deus Capítulo 24 De Êxodo Versículos 16 e 17 E a glória do Senhor Pousou sobre o monte Sinai E a nuvem O cobriu Por seis dias Ao sétimo dia Do meio da nuvem Chamou o Senhor A Moisés E o aspecto Da glória do Senhor Era como um fogo Consumidor No cimo do monte Aos olhos Dos sírios De Israel Quer dizer Havia Um monte O monte Sinai Estava totalmente Coberto Por uma nuvem E quando a glória Do Senhor Apareceu O aspecto Da glória Do Senhor A aparência Aspecto Exterior Parecia com o que? Com o fogo Consumidor No cimo Do monte No pico Do monte Então pouco a pouco Você vai percebendo Que existe Uma semelhança Exterior Existe um aspecto Exterior E geralmente Deus aparece Dentro da nuvem Para ninguém Enxergar E o aspecto Dele Era como Um de fogo Capítulo 40 Versículo 34 E 38 Então A nuvem Cobriu A tenda Da congregação E a glória Do Senhor Encheu O tabernáculo Moisés Não podia Entrar Na tenda Da congregação Porque a nuvem Permanecia Sobre ela E a glória Do Senhor Enchia O tabernáculo Então Então a nuvem Se levantava Sobre o tabernáculo Os filhos De Israel Caminhavam Adiante Em todas As suas jornadas Se a nuvem Porém Não se levantava Não caminhavam Até o dia Em que ela Se levantava De dia A nuvem Do Senhor Repousava Sobre o tabernáculo E de noite Havia Fogo nela A vista De toda A casa De Israel Em todas As suas jornadas Ó Senhor Jesus É um mistério Para o homem Que é a glória De Deus É aquele Com aspecto De fogo No meio Da nuvem E o Senhor Estava ali No meio Da nuvem E a glória Dele Estava ali No meio Da nuvem Mas ninguém Sabia o que era Era uma coisa Misteriosa No máximo Os homens Podiam ver Pelos fenômenos Físicos Dentro da nuvem Havia um aspecto De fogo E a glória De Deus Estava ali Senhor Jesus Mas irmãos Deus tem um desejo Deus Era glória Para o povo Dele Jeremias 2 11 Jeremias Jeremias 2 11 Todos acharam? Você precisa ter paciência Porque essa coisa Vem Pouco a pouco Vem com a revelação Deus precisa nos revelar Pouco a pouco Jeremias Jeremias 2 Versículo 11 Jeremias 2 Versículo 11 Houve alguma nação Que trocasse os seus deuses Posto que não eram deuses Todavia O meu povo Trocou a sua glória Por aquilo que é de nenhum proveito Quer dizer As nações Tinham os seus exércitos Como o seu poderio As nações Tinham os seus palácios Suas edificações Como o seu esplendor Mas irmãos O povo de Israel No deserto Não tinha nada Tinham só aqueles Dois milhões de pessoas Peregrinando pelo deserto Qual seria a glória de Israel Qual é a glória desse povo A glória desse povo É o próprio Senhor O Senhor é a sua glória Irmãos Nós não damos atenção Para as coisas materiais Mas o Senhor é a glória da igreja O Senhor é a sua glória Números Livro de números 14 e 21 Porque tão certo Como eu vivo E como toda a terra Se encherá Da glória Da glória Do Senhor Assim como É certo que o Senhor vive Quem aqui Tem dúvida Que o Senhor vive Tão certo Quanto Nosso Deus vive Um dia A sua glória Encherá essa terra Espero que você esteja Vendo alguma coisa Deus é aquela glória E Deus é a glória Do seu povo E um dia Deus vai encher Essa terra com a glória Por meio de quem Deus vai encher a terra Com a sua glória Espero que você já esteja Vendo alguma coisa Algum indício Irmãos Nós temos um Deus Da glória E um dia E um dia Deus vai nos usar Para encher essa terra De glória Mas o meio Para isso Ele precisa Primeiramente Nos encher de glória Está certo disso Então vamos continuar Deuteronômio 5 22 a 24 Estas palavras Falou o Senhor A toda a vossa congregação No monte Do meio do fogo Na nuvem E da escuridade E com grande voz E nada acrescentou Tendo-as escrito Em duas tábuas E pedra Deu-mas a mim Sucedeu que Ouvindo a voz Do meio das trevas Enquanto ardia O monte em fogo Vos achegastes a mim Todos os cabeças Das vossas tribos E vossos anciãos E disseste Eis aqui o Senhor Nosso Deus Nos fez ver A sua glória E a sua grandeza E ouvimos a sua voz No meio do fogo Hoje Vimos que Deus fala Com o homem E esse permanece Vivo Senhor Jesus Deus fez o povo Todo ver A sua glória Deus fez o todo O povo ver Que ele falava Com Moisés Ele queria falar Com o povo Diretamente Mas o povo Se assustou Com aquele aspecto De relâmpagos De trovões E pediu O povo pediu Para Deus Pediu para Moisés Moisés Vai você e Deus só Ele fale contigo Porque nós estamos Assustados Nós não queremos Ouvir dessa maneira Deus falando conosco Vai você com ele Depois você nos diga O que ele falou Para você E tudo o que você disser Nós faremos O povo não entendeu Deus Irmãos É por ouvir O falar do Senhor É que essa glória É transmitida Para o povo Mas o povo Rejeitou Ouvir o falar de Deus Achou Amendrontador E queria que o Moisés Falasse só Ele com Deus E Moisés Foi aquele Que ganhou Ao falar com Deus A glória de Deus E nenhum outro Recebeu essa glória Nessa conferência Você já Ouviu 14 mensagens Você já participou De muitas palestras Já participou De muitas comunhões Pequenos grupos Irmãos Irmãos Eu espero Que você Não tenha medo De ouvir Deus Falar com você Quando Deus Da glória Fala com você Ele transmite A glória Para você E você Passa A ter mais Peso Você passa A possuir Mais dignidade Quando você Vai pregar Evangelho Para outros Você tem Mais autoridade Você tem Mais poder Porque você É um Que ouve O falar Do Deus Da glória E ele vai Dispensando Pouco a pouco A sua glória Para quem Ouve E quem Lê Os livros E quem Pratica A palavra Então a glória O povo Tentou Descrever A glória A glória Irmãos É a grandeza De Deus Quem Viu A glória De Deus Sob Aquelas Circunstâncias Eles Perceberam A grandeza De Deus E o quanto Eles são Pequenininhos E ficaram Com medo Irmãos A glória De Deus Representa A sua Grandeza A sua Seu peso A sua Dignidade Irmãos E a sua Majestade Nosso Deus É o rei Dos reis A glória É a sua Majestade É a sua Honra E agora Voltando Para o livro De Romanos Quando eu li Romanos 3 Versículo 23 Eu Me Enfrontei Com um Problema E sempre Me intrigou Me incomodou Esse versículo Tão conhecido Romanos 3 23 Pois Todos Pecaram Até aí Eu não tenho Dúvida Nenhuma Todos Pecaram Em Adão Pela ofensa De um Irmãos Pela transgressão De um Só Homem Todos Estão Encerrados Debaixo Debaixo Do pecado Não tenho Dúvida Mas a Segunda Parte Sempre Me intrigou Eu não Tinha Explicação Para isso Pois Todos Pecaram E Carecem Da glória De Deus De Deus Foi Nem do mal permitindo que o homem pecador se chegue, por causa da sua injustiça. E a santidade de Deus também está ali vigiando para que o homem não toque mais nas coisas santas de Deus, porque Deus é o único, Deus só Ele é santo. Por isso, versículo 24, E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então são três itens que guardavam o caminho para a árvore da vida. Primeiro são os dois querubins. Quem são os dois querubins? representam a glória de Deus. Então, primeiramente, estavam os dois querubins barrando a passagem do homem em nome da glória de Deus. E tinha uma espada, e a espada se refere à justiça de Deus, e que se revolvia, havia chama nessa espada, essa chama ao fogo, irmãos, é o fogo da santidade de Deus. Então, a justiça de Deus e a santidade de Deus, uma vez que o homem caiu em pecado, o homem não passa mais por esse caminho para ter acesso à árvore da vida. Mas por que a glória de Deus? Quem sabe me dizer? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui não falam todos pecaram e ofenderam a glória de Deus. Não, aqui fala carecem, carecem. Carecer é faltar com alguma coisa. Aí, eu fui procurar em 1 Coríntios 11, versículo 7. Porque, na verdade, o homem não pode cobrir a cabeça. Sabia disso? O homem não pode cobrir a cabeça quando ele ora, quando ele profetiza, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. O que que é isso? Quando Deus criou o homem, ele criou o homem à sua imagem. Não criou o homem à sua imagem? E conforme à sua semelhança? Se você não conhece esse versículo, vou mostrar para você. Gênesis 1, versículos 26 e 27. Você não vai sair daqui sem a base bíblica, tá? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que arrastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, enfatiza novamente, homem e mulher os criou. Essa parte homem e mulher aqui é macho e fêmea os criou. Portanto, irmãos, é totalmente sem fundamento a ideologia de gênero. Deus criou macho e fêmea. Nunca seja enganado alguém dizer que você nasceu sem gênero. Você pode optar pelo gênero quando você crescer. Mentira! Deus, quando criou o homem, ele criou macho e fêmea. O homem foi criado à imagem e conforme à semelhança. Eu vou explicar um pouco o que é isso. Todos os estudiosos da Bíblia reconhecem que a semelhança é a aparência exterior, é a forma corporal. Graças a Deus, irmãos, nós temos a forma corporal de Cristo. Cristo um dia se tornou um homem. Mas esse homem que se tornou no tempo, Deus já o reconheceu desde a fundação do mundo. Como aquele cordeiro que morreu dois mil anos atrás, mas a Bíblia fala que fora morto desde a fundação do mundo. Então, nós somos criados à semelhança corporal de Cristo. E a imagem? O que é que é a imagem? Quem sabe? Deus nos criou a sua imagem. Essa imagem, segundo todos os estudiosos da Bíblia, essa imagem refere-se à nossa similaridade com Deus internamente. E o que nós temos de dissimilar com Deus internamente? Irmãos, Deus tem o seu plano, ele tem o seu propósito, ele tem a mente de Cristo e ele também tem a sua emoção, o amor, ele se aborrece com o mal, não é? E Deus também tem a sua vontade que é imutável, uma vontade que é tenaz. Então, Deus é o nosso Deus, é um Deus de mente, emoção e vontade e ele criou em nós uma alma. E nessa alma do homem possui a mente, emoção e vontade. Não é maravilhoso? Você sabia disso? Então, Deus nos criou a imagem dele com a mente, emoção e vontade. Mas, o que Ele quer pôr? O que Ele quer pôr? Ele nos criou como um vaso, como um recipiente, como uma luva. Ele deseja ser o nosso conteúdo, a mão é o conteúdo da luva. Ele quer encher o nosso copo. Encher o nosso copo com o quê? Com Ele mesmo, com a sua vida santa. Só Ele tem. Nenhum outro Deus tem. E é com a sua glória. Eu já vou abrir um pouco o jogo para vocês aqui. Então, nós temos duas partes. A semelhança e a imagem. Semelhança e a aparência exterior. A imagem é a semelhança interior com Deus. Está claro ou não? Quando nós falamos que a glória, no passado, chamamos a glória, é a expressão de Deus. É uma definição ainda um tanto vaga, um pouco vaga. Então, hoje eu quero trazer essa luz para vocês. A glória que Deus quer nos infundir também é nesses dois aspectos, na semelhança e na imagem. Os cooperadores, espero que vocês captem o que eu estou falando. Isso é muito importante. É como você tem um prédio, a fachada do prédio é a semelhança. E o conteúdo do prédio, tudo que esse prédio possui, de funcionalidade, de funcionalidade, de coisas modernas, todo o projeto maravilhoso do prédio é a imagem. Deus não quer apenas nos dar uma fachada de glória. Um dia todos nós teremos a redenção dos nossos corpos. Esse corpo corruptível hoje, mortal, da carne, será transfigurado. Eu vou receber um corpo da glória, um corpo incorruptível, imortal, de ressurreição. Isso é a fachada. Deus vai me encher de glória na fachada. Quando Cristo voltar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Então, nós veremos como Ele é 1 João. 1 João 3. Onde está isso? Senhor Jesus, felizmente estou lutando contra o tempo. 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. Somos ou não somos? Somos ou não somos? Mas o que nos diferencia dos que não são? Você tem a semente de Deus já dentro de você, e a vida de Deus está em você, que está passando para você a natureza de Deus e está passando para você a glória de Deus. E um dia, quando Cristo voltar, amados, agora somos filhos de Deus. Aí eu não terminei o versículo 1. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Porque quando vê a nós, vê como qualquer outro homem, não vê diferença. Porque a diferença, irmãos, é invisível, está aqui dentro, está no nosso espírito. Mas um dia, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. como será a nossa aparência, ainda não se manifestou. Sabemos que quando Ele se manifestar, quando Cristo se manifestar na sua segunda vinda, seremos semelhantes a Ele. Aquele mesmo corpo de ressurreição que Jesus já tem, nós vamos ter, é a fachada. Irmão, quem sabe, num trabalho de arquitetura, num trabalho de engenharia, num trabalho de construção, a fachada é a última coisa a fazer. Primeiro você termina o empreendimento e a fachada é a última coisa. É ou não é? Então, supõe-se que toda obra por dentro já está pronta. Então, quando o Senhor voltar, Ele vai nos coroar de honra e de glória. E vai trocar, Ele vai trocar esse corpo, essa fachada feia, né? Essa fachada ainda corruptível, ainda tem doenças, tem fraquezas. Vários irmãos já me procuraram e falaram, Pedro, você precisa cuidar de você, você é muito importante, o seu corpo, você precisa ter dieta, cuidado com sua dieta, precisa fazer exames, você precisa, né? Fazer exercício e tal, irmão, todos os irmãos estão preocupados comigo. Irmãos, é que esse corpo, como passar do tempo ao Senhor Jesus, vai precisar ser trocado. Que o Senhor guarde o meu corpo, né? Por mais tempo. Mas, irmãos, nós esperamos um dia o Senhor nos dar um corpo da glória. Então, seremos semelhantes a Ele. E essa glória na fachada, essa glória na aparência, Pedro, Tiago e João viram primeiro. Onde? Mateus 17. Foi? Mateus 17. Versículo 1. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Irmãos, Jesus, de repente, como disse o Ezra, ele abriu o zíper, ele abriu, mostrou que estava a glória na sua aparência, estava aqui dentro daquela aparência feia de Jesus. Vocês sabiam disso ou não? Jesus não tinha uma aparência boa, não. Jesus não é aquele homem de olhos azuis, rosto bonito, de galã de cinema, que pintam por aí. Jesus, Ele parecia uma raiz de uma terra seca e Ele tinha 30 anos, diziam que Ele tinha 50 anos, envelhecido precocemente. Irmãos, mas quando Ele abriu o zíper, os três discípulos viram o quê? Os três discípulos viram Ele transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Irmãos, essa é a fachada que eu e você vamos ter como Ele. É ou não é bom? Nosso futuro é brilhante. Mas, irmãos, aquele dia só vai realmente valer para você se você deixar Deus trabalhar internamente. A glória é um trabalho na semelhança, do lado de fora, mas tem um trabalho principal hoje, que é na imagem. E a imagem, irmãos, é na nossa alma, é a mente, emoção e vontade. Se você hoje permitir que Deus trabalhe mais, infundindo a sua vida em você, a sua natureza, na sua mente, emoção e vontade, por meio das tribulações, por meio das situações que você prega o evangelho, você cuida dos irmãos, você vive a sua vida cotidiana, irmãos, você está permitindo que Deus infunda a sua glória no seu ser interior. Eu estou construindo devagarinho, não tenha pressa. Está longe de eu terminar, mas vou ter que deixar para a reunião da noite, se eu não terminar. Versículo 1, versículo 17. Não tenham pressa, tá? Para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, quem é Ele? O Pai da glória. A origem da glória, a fonte da glória, Deus é o Pai da glória. Que Ele vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Irmãos, chega de conhecer o Senhor tão superficialmente. Vamos conhecer o Senhor mais a fundo, mas para isso, irmãos, precisamos do espírito de revelação e de sabedoria. Versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, irmão, coração tem a ver a trabalho interno, para sabedes qual é a esperança do seu chamamento. Eu vou fazer essa pergunta para você. Qual é a esperança do chamamento de Deus para com você? Quando Deus chamou você, que tinha Ele em mente, qual é a esperança dEle com relação a você? Quem sabe? Não, é para ser um homem espiritual, maduro, pregador do evangelho, edificar a igreja, é isso? É a esperança da glória. Por isso, irmãos, quando cremos no evangelho, Cristo entrou em nós. Quando Cristo entrou em nós, irmãos, essa esperança reavivou. Colossenses, onde está? Colossenses, quem sabe? Colossenses? Hein? Me ajudem. Colossenses 1, versículo 27. Versículo 26, fala, o mistério que estivera oculto do século das gerações, agora todavia se manifestou ao seu santo irmão. Seu mistério, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória. Deus quer nesta manhã e nesta noite mostrar para você, revelar a você a riqueza da glória que Ele tem para você. Deus quer encher você da sua glória, não só na fachada, mas também, irmãos, na imagem. Encher a sua mente, emoção e vontade da glória de Deus. Mas qual é a ferramenta que Ele tem para fazer isso? Qual a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é? Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, a esperança do nosso chamamento é a glória. Deus quer ver a glória. Deus quer encher esta terra com a sua glória. Deus quer nos usar para encher esta terra com a sua glória. Primeiro, Ele precisa nos encher com a sua glória. Mas Ele não está contente em nos encher só com a fachada da glória. Ele quer nos encher interiormente com a sua glória. Cristo está dentro de nós, irmãos, fazendo hoje este trabalho. 1 Tessalonicenses 2,12. Exhortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ele nos chama, irmãos, para o seu reino e glória. Ele chamou você para a glória. Você sabe disso? Ele chamou você para a glória. Eu e você fomos chamados para a glória. Voltando lá então para Efésios 1, onde nós estávamos. Senhor Jesus, revela, Senhor. Versículo 18. Versículo 18. Versículo 18. A herança está cheia de glória. Está cheia de glória. Deus deixou o quê? Uma herança cheia de riqueza da glória para te glorificar. Ó Senhor Jesus! Por isso que me intrigou Efésios 1, na verdade tudo começou aí, já mais de um ano e meio atrás. Tudo começou aí, capítulo 1 de Efésios, versículo 6, para louvor da glória de sua graça. Eu já comecei a ficar encucado, mas por que para o louvor da glória da sua graça? É um termo tão complicado, por que não? Para o louvor da sua graça. Por que para o louvor da glória da sua graça? Aí no versículo 12, afindicemos para o louvor da sua glória, nós que os de antemão esperamos em Cristo. Por que louvor da sua glória? O que a glória faz? É um elemento ativo ou é meramente uma expressão, um esplendor? A glória é um esplendor de Deus, como nós aprendemos no passado. Mas agora percebi que a glória, ela trabalha, ela é um elemento ativo. Sabia disso? Aí fui descobrir lá em Colossenses, que me incomodou também. Onde está? Onde está o Colossenses? capítulo 1, versículo 11, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória. Então a glória não é só uma luz, não é só um resplendor, a luz tem força, a glória tem força. A glória opera. Você acredita que você tem uma glória dentro de você que tem força? Que está operando em você? Está trabalhando em você? Agora entendo Romanos 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quer dizer, quando Deus criou o homem, ele tinha uma esperança, ele tinha uma expectativa. A sua expectativa é ver a sua glória sendo trabalhada e por fim a sua glória sendo revelada por meio do homem. O homem é a imagem e glória de Deus. A imagem refere-se à parte interior do homem. Por isso, irmãos, quando Deus está falando, quando Deus está falando da glória com relação à parte interior, está sempre relacionado com a imagem. O homem, todos pecaram, nós ficamos devendo para a justiça de Deus, devendo para a santidade de Deus e ficamos devendo a frustração da expectativa da glória por parte de Deus. É ou não é? Mas Cristo veio e Cristo entrou em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Deus novamente pode respirar. Ufa! Vai ser possível aquilo que eu projeitei para o homem. Eu, hoje, sou a glória da igreja, mas um dia eu vou ser totalmente trabalhado para dentro do homem. A igreja vai ser o quê? Totalmente saturada com a minha glória. A igreja vai ser o quê? Ó Senhor Jesus! Infelizmente, eu vou ter que terminar sem terminar. Então, vamos ler para terminar 2 Coríntios 3, vamos terminar sem terminar com 2 Coríntios 3, 18. Eu vou ler desde o versículo 16, porque tem tudo a ver com o véu sendo retirado, o desvendar. Ontem, o Ezra me deu esse verbo, desvendar. Versículo 16, Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vocês se lembram de Romanos 8, da liberdade e da glória dos filhos de Deus? Onde está o Espírito, ali está a glória. Onde está a glória, há a liberdade. E versículo 18, fala da glória na parte interna. E todos nós, com o rosto desvendado, sem véu, contemplando com o por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa glória, irmãos, é para nos transformar a própria imagem de Cristo. E esse Cristo, hoje, já é o Espírito. Essa imagem, a parte interna, refere-se a nossa alma. Deus quer colocar toda a humanidade perfeita de Jesus na nossa humanidade. Deus quer colocar a mente de Cristo na nossa mente. Deus quer colocar a emoção e vontade de Cristo em nossa emoção e vontade. Deus quer infundir a sua vida e natureza na nossa alma. Isso quer dizer o quê? Deus está enchendo a nossa alma de glória. Estamos sendo transformados de glória em glória. A própria imagem de Cristo, que é o Espírito. Então, tem a glória na fachada. Um dia, esse corpo, Senhor, trocará esse corpo corruptível, é um corpo incorruptível. Mas, irmãos, antes, Deus terá trabalhando enquanto eu vivo aqui na terra, trabalhado na imagem, trabalhado aqui internamente. Trabalhou na minha mente, emoção, em vontade, me encheu de glória. Aí, só resta o quê? Só resta a fachada. Senhor, um dia, quando voltar, Ele vai pôr essa fachada em mim, porque essa obra estará pronta. Oh, Senhor Jesus! Vou terminar. Para o sudden, pra mim. Glória, 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 glória. Tchau! Tchau! Obrigado.